Voltamos a falar de eleições, o Bande Cidade continua a série de entrevistas com os prefeitos eleitos da região. E dando sequência às nossas entrevistas com os prefeitos eleitos na região, o convidado desta quinta-feira é Marcos Oliva do PSB, que vai administrar Guaratinguetá pelos próximos quatro anos. Pois é, ele recebeu 26.422 votos, o que corresponde a 40,10% da preferência do eleitorado. Uma boa noite. Obrigada pela presença, prefeito. Boa noite, Gianda. Boa noite, Márcio. É um prazer estar aqui na TV Bande, a Bande Vale, nosso canal de TV aqui do nosso querido Vale do Paraíba. Tá certo. Vamos começar então, o senhor está terminando o seu primeiro mandato como vereador, né, e agora partindo para o primeiro mandato no Executivo. De que forma essa experiência na Câmara, no Legislativo, possa somar, acrescentar agora como prefeito? Eu acho extremamente importante o cidadão que quer participar de um pleito, principalmente a um cargo tão importante quanto uma prefeitura, ele poder conhecer o Legislativo, entender o que é o trabalho de um Legislativo, para quando o prefeito ter mais respeito, inclusive, dos trabalhos de um Legislativo Municipal, aquele relacionamento entre Prefeitura e Câmara Municipal. Isso foi muito importante, eu aprendi muito nesses quatro anos como vereador e isso vai somar bastante no meu trabalho como prefeito agora de Guaratinguetá. Marcos, em São Paulo, na capital paulista, o candidato eleito no primeiro turno, João Duária Júnior, ele pregou também durante toda a campanha que ele não era político, e sim um gestor. Ele é um empresário bem sucedido, assim como o senhor também é. Ele é um empresário que está aí há quatro anos na política, já foi candidato a deputado estadual, mas eleito mesmo há quatro anos. O senhor também usou bastante essa imagem, né? Qual que é a diferença? Existe diferença entre administrar a cidade e administrar as empresas? O senhor só pretende aplicar a mesma teoria, a mesma prática? A gente vê o que existe principalmente do anseio do cidadão, do eleitor nessas eleições, foi essa necessidade de mudança. Mudança do perfil de um político na gestão pública para um administrador na gestão pública. Isso já se mostrou em São Paulo, com João Dória, em São José dos Campos, com Felício, e aqui em Guaratinguetá não foi diferente comigo como empresário há 38 anos de atividade no comércio, como um empresário. Eu vou levar essa experiência de empresário, de administrador para a administração pública, que é esse anseio de mudança. Mas uma empresa, geralmente, ela visa lucro, né? E a prefeitura não visa lucro, né? A prefeitura, na realidade, ela visa um lucro de uma forma diferente. O lucro que a prefeitura visa e que ela tem que obter é a prestação de serviços de melhor qualidade. E a diferença entre uma empresa pública e a privada, a empresa privada mal gerida, mal administrada, ela não dura muito tempo. Ela quebra, ela sai do mercado. E a empresa pública mal gerida, ela não quebra, ela continua prestando um mau serviço ao cidadão e trocando apenas os seus gestores. Mas ela não melhora a qualidade de vida dos cidadãos. Por isso, esse anseio muito grande da população por mudança do sistema de gestão. Sair do foco de político na gestão pública e colocação de administradores na gestão pública. Complementando esse fato do senhor já ser empresário, o que pode, então, esperar os setores de comércio, o setor industrial na sua gestão? Até para gerar emprego na cidade, né? Nós temos um comparativo, inclusive, com outras cidades da região que tem um orçamento muito maior. Pindamonhagaba está com um orçamento de 500 milhões de reais para 2017, Guará com 300. Então, a gente vê essa diferença do que evoluiu aquela cidade que acreditou no desenvolvimento, que investiu na industrialização, em trazer mais investimentos para a cidade e aumentando a arrecadação e gerando mais emprego, a cidade tem uma possibilidade maior de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. É o nosso foco de investimento nessa ampliação da arrecadação através de trazer, abrir as portas da cidade e trazer mais empreendimentos para a cidade, mais indústrias. Para isso, precisamos desenvolver projetos de um distrito industrial, de um condomínio empresarial e seduzir essas empresas para vir para a nossa cidade de Guaratinguetá. A gente tem perguntado aqui a todos os prefeitos que já passaram aqui desde o início da semana qual seria o primeiro ato, assim que assumiu a prefeitura. Qual vai ser a sua primeira canetada, vamos dizer assim? A primeira será organizar a nossa saúde pública. A nossa saúde está muito sofrida, está desorganizada. Nós precisamos melhorar o atendimento, acabar com as filas de agendamento de saúde, que uma pessoa demora meses para conseguir agendar um exame, uma consulta. E para isso é modificação por completo do sistema de agendamento, contratação na rede particular de atendimentos de consultas e exames para poder limpar essa fila. Mas essas mudanças, em quanto tempo, mais ou menos, o senhor acredita que já estariam em prática? Essas mudanças, em prática o sistema de agendamento imediatamente tem como se mudar. E a contratação depende da licitação. Eu acredito que dentro de 60 dias a gente já tem uma contratação de especialidades que não existem na rede pública. Então não adianta você formar uma fila, sendo que a rede pública não tem para oferecer lá um nefrologista, um cardiologista, um reumatologista. Então são especialidades que hoje não existem médicos prestando esse tipo de serviço. Precisamos contratar na rede particular. A redução de gastos na prefeitura também estão nos planos do senhor logo que assumir? Com certeza. A gente precisa rever contratos existentes, reduzir valores de contratos, porque isso aconteceu já na economia privada. Empresas que prestavam serviço para a economia privada tiveram seus contratos revistos diante da crise, diante da queda da arrecadação. E a prefeitura não é diferente. Ela também sofre com queda de arrecadação e precisa ser feita revisão desses contratos que estão vencendo, inclusive sendo renovados agora para 2017. Pode haver corte de secretarias? Corte eu não digo, mas nós podemos haver unificação de secretarias em que pode trabalhar em conjunto e criação de nova secretaria, que eu julgo o Guaratinguetá precisa de uma secretaria de indústria, comércio e geração de emprego. Nós temos apenas uma assessoria que não tem verba, não tem condição de sair para buscar investimento. Mas a criação de uma secretaria de indústria, comércio e geração de emprego está nos nossos planos e a unificação de outras secretarias, por exemplo, como obras e serviços urbanos que fazem mais ou menos o mesmo tipo de serviço. Ok. Então, muito obrigada. Obrigada, Marcos Oliva, o prefeito eleito de Guaratinguetá pelo PSB. Uma boa sorte aí nos próximos quatro anos. Um bom trabalho na prefeitura. Boa sorte. Vai precisar. Eu que agradeço. Agradeço pelo espaço, pela entrevista. Uma boa noite a todos. Obrigado, Marcos. Olha, choveu granizo hoje em Ilha Bela. Este vídeo aí mostra moradores surpresos com as pedras de gelo que caíram no arquipélago. Segundo a Defesa Civil da cidade, não houve ocorrências. E amanhã deve chover forte na região de novo. Veja aí na previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, a sexta-feira amanhece ensolarada e com temperatura mínima de 10 graus em Monteiro Lobato. À tarde, devem ocorrer pancadas de chuva em São Bento do Sapucaí, onde faz 20 graus. No Vale do Paraíba, o dia começa com o céu parcialmente encoberto. As nuvens aumentam devido a um sistema de baixa pressão que provoca chuvas com trovoadas. Máxima de 25 graus em Jacareí, 26 em Aparecida e em Cruzeiro, calor de 30 graus. No litoral norte, dá praia de manhã e à tarde chove. Em Ubatuba, máxima de 27 graus e em Caraguatatuba, 29. Hoje, em Campos do Jordão, o sol apareceu entre nuvens e fez 20 graus. Amanhã não deve chover na estância, que vai ter mínima de 11 e máxima de 19 graus. Em São José dos Campos, a sexta-feira também vai ser de céu parcialmente nublado, com máxima de 24 graus. Em Ilhabela, muitas nuvens e chuvas a qualquer hora. Mínima de 18 e máxima de 27 graus. Ondas de 1,60m de altura e ventos de quase 3 km por hora. A greve dos bancos pode ser definida hoje. Em São José dos Campos, o sindicato marcou três assembleias para agora, no início desta noite, para votar a nova proposta apresentada ontem à noite. Os banqueiros ofereceram aumento de 8% nos salários e, a partir de 2017, reposição da inflação, mais 1% de aumento real. Além disso, reajuste de 15% no Vale Alimentação, de 10% no Vale Refeição e no Auxílio Cresce Babá, abono de R$ 3.500,00 e licença paternidade de 20 dias. Os dias parados não seriam descontados nem compensados. A paralisação já dura 31 dias. E a Embraer abriu hoje as inscrições para o novo programa de demissões voluntárias. O PDV foi solicitado pelos sindicatos, dos secretários, engenheiros e técnicos de nível médio. As adesões vão até o dia 11 de outubro e o resultado será divulgado no dia 17. O plano de incentivo é o mesmo do PDV anterior. Além dos direitos trabalhistas, a Embraer oferece um bônus de 40% do salário por ano trabalhado, garantindo um mínimo de dois salários nominais brutos, convênios médico e odontológico por seis meses e apoio e orientação para transição de carreira ou aposentadoria. A Embraer tenta adequar a produção à demanda de mercado com o objetivo de reduzir custos em 200 milhões de dólares por ano. No próximo bloco, o drama de moradores de Taubaté, que tem uma cratera como vizinho. E também, Mundial de Surf, Medina avança na etapa francesa. A hora certa para vocês, 7 horas e 11 minutos. A gente volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho